Vamos com o Bruno Michel, jogador do Botafogo, foi eleito pela WSports o craque do Paulistão. Estamos aguardando aí para fazer a entrega do prêmio para Balões Pic Pic. Sua festa é muito mais bonita com Balões Pic Pic. Balões Pic Pic, 45 anos. Em nome de Balau Madeiras e Balau Revestimentos, um grande abraço de limpe lente, que hidrata, desinfecta e protege a sua lente. Colégio Anchieta, Bruno Michel, está passando os jogadores aço do Pantera. Entrevista com o atacante do Botafogo, Bruno Michel. Bruno, primeira pergunta. Em qual lado do campo você prefere jogar? Lado esquerdo ou lado direito do ataque? Primeiramente, bom dia. Então, eu sou um atacante que não tem preferência em qual posição jogar. Se eu jogo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, para mim, tanto faz. Na verdade, qualquer lado que me colocar, eu jogo tranquilamente. A segunda pergunta. Bruno, ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro. Você é um dos jogadores que puxa os contra-ataques do Tricolor. A marcação dos adversários aumentaram na competição? Creio que sim. A gente vem de um Campeonato Paulista que fomos muito bem. Então, creio que a marcação está um pouco mais acerrada. Mas, se eu trabalhar aqui, já já o primeiro gol sai. A terceira pergunta. Bruno, o que vocês conhecem do adversário de segunda-feira? Você procura analisar antes os adversários ou aguarda apenas as informações dadas pela comissão técnica? E também como que deve ser a postura do time contra o Floresta? Claro, a gente, quando tem o tempo, a gente assiste alguns jogos. Professor Zago, o Murilo também manda os vídeos deles. Mas, cara, a gente vai fazer igual a gente fez nos dois primeiros jogos. A agressividade é de poder marcar os gols e poder ser com a vitória. A próxima pergunta. Qual o principal segredo do bom início no Botafogo nessa Série C? E também nesse primeiro semestre, já que o clube fez a melhor campanha no Paulista desde 2017? A gente vem trabalhando muito forte para ter as vitórias. Desde o Campeonato Paulista, o professor Zago vem batendo a tecla de a gente trabalhar. E vamos escolher bom fruto. Então, o nosso grupo está focado em poder conquistar coisas grandes com o Botafogo. Eu acho que é isso que está fazendo o nosso time sair bem dentro de campo. A última pergunta para você, Bruno. Como você vê a concorrência agora no sistema ofensivo? Já que ali tem Dudu, você também, o João Diogo, o Luque, o Takadubarone e o Nicolas, que atuam pelos setores da beirada. Ah, eu acho que isso é uma disputa saudável. Que em todo clube tem. Mas, como eu disse, a gente está focado em ajudar o Botafogo. E quem entrar lá dentro vai ajudar bastante o Botafogo e conquistar coisas grandes. Que é o nosso maior objetivo. Continua sendo o melhor atacante do Botafogo. Continua sendo a grande opção de ataque do Botafogo. Em que pese o Thiago Reis ter reencontrado o caminho do gol. E isso é extremamente importante para o Botafogo. Mas o Bruno Michel chegou no Botafogo com uma grande desconfiança. O Bruno Michel não estava sendo utilizado na Ponte Preta. O Bruno Michel não teve seu contrato renovado com a Ponte Preta. Portanto, não foi o Botafogo que tirou o jogador da Ponte Preta. Ele não estava. Estava com o contrato em aberto. O Ponte Preta não queria saber do Bruno Michel. O começo dele no Botafogo foi um começo muito duvidoso. Foi um começo muito ruim. Ele acerta a vida dele na Copa Paulista. Acho que ele foi o grande responsável por levar o Botafogo à final da Copa Paulista. É um operário, é um trabalhador, é um cara que felizmente não se machuca. É um cara que felizmente não toma cartões amarelos para ficar fora. O Botafogo depende demais do Bruno Michel. Não depende pouco, não. Depende muito do Bruno Michel. Claro que agora depende do Thiago Reis. Está em uma boa fase. Tem três gols. Mas, de qualquer maneira, me é muito claro, me é muito claro, o fato de que o Bruno Michel continua sendo a grande opção de ataque do Botafogo. Uma grata surpresa. Não é um jogador de salário alto. É um jogador que veio na média daquilo que o Botafogo pode pagar. O Bruno Michel é um jogador que deve estar na faixa dos 20 mil reais por mês. É um belo custo-benefício. Mas ele está sozinho. O Botafogo vai precisar arrumar um outro Bruno Michel. Eu não sei se é o João Diogo que vai desenvolver esse papel. O Botafogo vai precisar de um pouco mais de gente. Ele trabalha tanto, ele corre tanto, tanto que chega no segundo tempo e ele já não tem mais condição física de levar uma bola à linha de fundo. Ele está muito sacrificado. E por que ele está muito sacrificado? Porque toda bola que pega joga para o Bruno Michel. Toda bola que pega joga para o Bruno Michel. E aí ele não vai conseguir. Ele precisa de um parceiro. Ele precisa de um companheiro. Ele precisa talvez de um Dudu para dividir esse peso com ele de levar essa bola para o ataque pelas beiradas. Ele precisa de alguns bons parceiros para ter menos desgates e menos desgates e menos cansaço. Vem aí o jogo contra o Floresta. Considero um bom desafio para o Botafogo. Não um bom desafio tão quanto será o ABC de Natal. É um desafio maior. E tão pouco quanto será o Paysandu. E esse jogo vai ser no estádio da Curuzu. Eu já transmiti futebol no estádio da Curuzu duas vezes. Não foi uma. Transmiti duas no Mangueirão. E duas na Curuzu. É um campo complicadíssimo. É um alçapão. Não será um bom teste para o Botafogo. Por enquanto, o Tricolor dorme. Não é? Não sei se vai acordar na segunda-feira líder. Porque o jogo dele é o último jogo da rodada. Mas, de qualquer maneira, ele terá um jogo a menos. Ainda com relação à Copa Paulista, mais informações. Copa Paulista está sendo considerada pela Federação Paulista de Futebol a principal e melhor Copa Paulista dos últimos anos. Há um capricho no sentido de que não haverão jogos às quartas-feiras. Serão apenas jogos aos finais de semana. Com transmissão. Está lá uma matéria no site da Habsports. De vários canais da internet. Inclusive, o YouTube estará transmitindo, a partir da semifinal, a Copa Paulista. A Federação já adiantou que haverá um grande investimento na Copa Paulista para que ela seja uma competição bastante atrativa no segundo semestre. Qual é a ideia? A Federação Paulista já tem o principal estadual do país, que é o Campeonato Paulista do Paulistão. A Federação quer tornar a Copa, a Copinha, a melhor competição de segundo semestre, comparando com todos os outros estados. Que bom que estão olhando para a Copinha com um olhar bacana com o olhar.